Oi gurias, tudo bem? Bem-vindas a mais um Diário da Noiva. E esse vídeo eu vou gravar pra vocês em formato de vlog, tá? Porque eu tenho algumas coisas pra resolver do casamento hoje e eu quero levar vocês comigo. Então esse Diário da Noiva vai ser assim, um mix de coisas resolvidas pro casamento. Eu tenho que buscar as nossas alianças que estão prontas, eu tenho que buscar o meu vestido de noiva que também está pronto e também tenho que definir o perfume do casamento que eu ainda não defini. Inclusive estou gravando um vídeo de perfume da noiva, né? E aí ontem eu fui no shopping e eu ainda não defini, então eu quero ver se eu bato o martelo hoje e escolho o perfume. Então é isso, gente. Tô bem fanha, tô com bastante gripe e aí vai assim mesmo, vai com o nariz trancadinho mesmo, né gente? Eu acho que pela ansiedade a minha imunidade deu uma baixada e aí comecei a pegar um resfriadinho. Então gente, se inscreve no canal e ativa o sininho porque vai ter muito vídeo legal daqui pra frente, tá pertíssimo do casamento. Nessa semana mesmo eu já viajo, já vou pro sul porque a gente vai casar em Santa Catarina. Então assim, quero dividir tudo, tudo, tudo com vocês. Se inscreve no canal e também me segue no Instagram, hein? Então vamos lá, gente. Cheguei aqui, eu vou na Lavier, que são nossos parceiros. A gente mandou fazer as nossas alianças, tá? Então eles têm vários modelos, nós escolhemos o modelo, mas mesmo com o modelo deles, a gente personalizou do jeito que a gente queria, com a gramatura que a gente queria, a largura que a gente queria, a espessura que a gente queria, tudo assim do nosso jeitinho. Então a nossa aliança, ela foi mandada fazer, assim, personalizada pra mim e pro Bruno. E é muito legal porque eles fazem esse serviço também. Lá eu vou mostrar mais pra vocês como é que é, vou mostrar alguns modelos que eles têm também. E é muito legal porque você pode escolher o modelo pronto ou pode personalizar do jeito que você desejar. Gente, olha onde eu estou, aqui na Lavier. E esse é o Pablo, um querido. E ele vai contar pra vocês um pouquinho de como que funciona a parte de personalização, né? Das alianças que foi o que a gente fez. Conta pra nós aí, Pablo. Então, primeiramente foi uma alegria atender a Tami, né? Ela tinha já um modelo, tinha algumas ideias. E o mais legal é que a gente conseguiu juntar essa personalidade dela e do Bruno pra juntar pra aliança delas. Com relação ao tamanho, tamanho de friso, as pedras, se a gente ia utilizar um diamante ou não. Com relação também à gramatura, se usar uma aliança anatômica ou não. Então, assim, a gente utilizou todas essas informações, até mesmo a escolha da tonalidade do ouro, pra fazer algo que ficasse só dela mesma, a cara dela, o estilo dela, o mais possível do gosto dela. Ah, legal. E nossa aliança ficou perfeita, gente. Já está aqui na caixinha. Eu vou mostrar pra vocês, porque o Pablo tem um trabalho maravilhoso, gente. Vou mostrar aqui. Claro que eu vou deixar vocês na vontade. Eu não vou mostrar o nosso modelo, né? Afinal, o casamento está logo aí. Vocês vão poder conferir também. Mas olha o capricho que ele entrega às alianças, gente. Hoje foi o nosso dia de retirar aqui. Olha que gracinha. Muito, muito bonitinho. Hoje, dois sonhos se encontram. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Ai, que Deus os abençoe nessa jornada com muito carinho. Lavier. E aí, aqui tem a nossa aliança, que vem numa caixinha super caprichosa, gente. Vem até, ó, chocolate. Aí vem também um paninho pra gente limpar, não deixar marquinha pro grande dia. Então eu vou mostrar pra vocês outras duas opções no ouro também, que não são as nossas, mas são duas alianças maravilhosas que ele tem aqui também. Olha só. Uma delas é assim, ó, mais arredondadinha, tá vendo? Essa aqui é bem clássica, né, Pablo? Bem tradicional essa aliança aqui. Ó, essa daqui é bem tradicional. Muitos casais gostam desse formato de aliança mais arredondado, né? Então tem sempre as duas. E aqui tem um formatinho um pouco mais moderno, né? Mais diferente. Tem esse detalhezinho aqui, ó. Não sei se vocês conseguem ver, mas tá aparecendo, né? Então tem esse... é friso? É um detalhe diamantado, né? Ah, diamantado. Olha só, gente. Que chique! Muito bonito. Muito bonito mesmo, gente. Então eu vou mostrar pra vocês outros modelinhos que o Pablo também tem aqui na Lavier pra vocês perceberem que realmente é algo totalmente personalizado do jeitinho que vocês sonharem. Então aqui, gente, são alguns modelinhos. Esses aqui não são em ouro, né? Porque fica aqui na exposição que o Pablo tem. Então a gente escolhe o modelo através, né, de algumas que ele tem aqui. E aí, claro, ele manda fazer em ouro. E aí você disse também, Pablo, que dá pra fazer em várias tonalidades, né? Quais são as tonalidades que vocês trabalham? Então, a gente tem o ouro rosê, né? Que dá aquele tom bem rosado na peça mesmo. E o ouro branco. São os três mais utilizados. O ouro branco tem aquela característica, lembra muito a prata. Entendi. A diferença vai ser a intensidade do brilho do ouro. Mas é legal que todos eles são ouro, tá? Tem a mesma composição, que seria o 75% de ouro nas peças. Ah, legal. E eles também fazem, gente, com diamante. Eu vou pedir aqui pro Pablo mostrar pra gente e comprovar. Como é que é essa tecnologia super aí sua? A caneta que todo mundo gosta, né? A caneta da comprovação do diamante. Exatamente. Então, essa caneta, ela funciona à base de uma energia, né? Como é que a gente poderia dizer pra vocês e explicar? Ela vai emitir uma onda eletromagnética na pedra. E o diamante, ele é condutor. Por isso, ela vai apitar. Diferente, por exemplo, da pedra sintética, que não conduz. Vamos pegar aqui esse anel maravilhoso, pra vocês verem, ó. Deixa eu aproximar aqui. Ó, quando apita, é diamante, né? Isso. Vamos pegar um outro, pra vocês já verem a diferença. Esse é pedra sintética. Isso. Ó, não apita, gente. Ah, muito legal. Nossa, muito bacana. Quando eu vi isso aqui, eu falei, pelo amor de Deus, eu quero minha aliança apitando todo tempo. Vamos ver se essa pedrinha é menorzinha aqui. Vamos ver se vai pegar. Olha! É cirúrgico. Muito bacana. E aí, tem vários modelinhos, gente. Como eu mostrei pra vocês, tem os modelos, assim, mais clássicos, mais arredondados. Tem modelinhos mais finos, assim, né? Pra quem gosta de uma aliancinha mais discreta. Tem também os anezinhos. Tem aparador, assim, ó, gente. Eu já tô doida pra mandar fazer meu aparador, viu? Tem aparador. Tem solitário, assim, ó. Até pra pedido de casamento, né? Sim. Nossa, tem muitas opções mesmo, gente. Pra cá tem mais também. E a Lavier fica aqui em Vila Velha mesmo. Então, eu vou deixar pra vocês o contato do Pablo aqui embaixo. Posso deixar seu WhatsApp também? Claro! Então, bacana. Eu vou deixar o contato do Pablo. Muito obrigada por ter feito as nossas alianças. É algo, assim, acho que do casamento, tirando as fotos, é a única coisa que vai ficar pra sempre junto com a gente, né? Exatamente. Então, realmente, a nossa aliança tinha que ser algo muito especial, porque, se Deus quiser, vai ficar pra sempre. Amém! Olha só, gente. Mais uma informação que o Pablo me mostrou. Esse daqui é o ouro na sua forma, né? Original, que eles adquirem. Aí, eles derretem esse ouro aqui. Aqui tem 10 gramas, você falou, né? Isso. Então, aqui tem 10 gramas de ouro. Aí, eles derretem e colocam na forminha. Esse ouro aqui é o ouro rosê, que dá essa tonalidade aqui. Não sei se vocês conseguem ver por causa da luz, mas ele não é aquele ouro tão amarelinho. Ele é um ouro mais puxado pro rosê mesmo. E aí, um pedacinho assim, se transforma na forminha da aliança. Ai, gente, que graça. Nossa, tô amando acompanhar esse processo. Em ouro branco. E aqui é em ouro branco, né? Deixa eu pegar o foco. Olha que lindo. Em ouro branco. Muito bacana. Gente, queria dizer que, ó, tô me superando. Vim pra Vitória de carro, sozinha. Olha que orgulho. Eu morro de medo de dirigir em Vitória, que é a cidade do lado de Vila Velha, né? Porque aqui tem muito mais movimento. É sempre uma confusão o trânsito aqui. Eu não gosto. As pessoas param no meio do nada. Deixa o carro ali, você tem que ficar dando as voltas. Eu não gosto de dirigir aqui. Não gosto, gente. Mas vim, por quê? Por causa de uma causa maior. Vim buscar o meu vestido. Então, tô aqui. Já cheguei aqui no ateliê da Mila Caroli, que vocês sabem que é o ateliê responsável por me vestir no meu grande dia. Tenho certeza que vocês vão amar o meu vestido. Só que, gente, desculpa, mas não dá pra ficar dando spoiler. Nem o noivo viu o vestido. Não é vocês que vão ver, né? E o Bruno também assiste esse vídeo. Ou seja, não vai dar pra mostrar o vestido do meu casamento. Mas eu vou mostrar pra vocês outros vestidos que as meninas têm aqui no ateliê. Que, assim, eu tenho certeza que vocês vão enlouquecer. Então, eu vou aqui, vou provar o meu vestido e vou mostrar pra vocês outros modelos que elas têm aqui e que eu também super escolheria. Eu sempre me emociono quando eu... E o tanto que esse ateliê é lindo, gente. Até pra mostrar o meu lookito pra vocês, ó. Vem com esse vestidinho. E vou mostrar pra vocês alguns vestidos que elas têm aqui. Mila Caroli. Desde que eu vi essas meninas no Instagram, eu falei, tem que ser elas pra escolher o meu vestido. Olha só, gente. Vou mostrar alguns que têm aqui. O meu não tá aqui, né? Claro. Olha isso, gente. São todos modelos exclusivos, tá? Então, assim, são elas mesmas que produzem os vestidos, né? Então, é tudo modelo exclusivo. Não é de catálogo, não é nada. Então, é apenas os vestidos do próprio ateliê, gente. Isso que é o mais legal. Aí tem as barras, né? É muito, muito, muito delicados, gente. Olha esse, que coisa mais linda. Acinturadinho. Nossa, é muito delicado, gente. Olha essa renda. Coisa mais linda. Nossa, o trabalho das meninas aqui, gente, é impecável. Impecável. Olha esse de manga longa. Não, vocês não estão entendendo no capricho que é. E olha só o ambiente. Tem um balanço, gente. Eu já tenho fotos nesse balanço com o meu vestido. Spoiler. Olha só, gente. É simplesmente maravilhoso. Tem um balancinho na janela. Outro espelho aqui pra gente se amar com o vestido de noiva. Ai, gente, como é bom casar, viu? Aconselho. Aconselho fortemente. Casem. Casem, porque é maravilhoso. Gente, já aprovei o vestido. Claro que não ia mostrar pra vocês. Tem que dar só mais um ajustezinho na barra dele. E aí eu vou vir buscar amanhã. Já era pra eu levar hoje e tal. Mas aí como a gente preferiu dar esse ajuste na barra pra ficar assim 100% redondinho, perfeito. Aí eu vou vir buscar amanhã. Então não está ainda pronto, prontinho. Mas tá assim, gente, perfeito, perfeito. Vocês não têm ideia. Perfeito o vestido. Tá? Agora eu vou lá no shopping que eu quero ver o perfume, né? Escolher o perfume. E aí também se eu decidir o perfume eu vou mostrar pra vocês no Diário da Noiva escolhendo a fragrância, tá? Então é isso, gente. Bora que temos mais coisas pra resolver desse casamento. Gente, cheguei no shopping. E eu vou vir aqui na fragrância. Eu já fui ontem lá no shopping Vila Velha. E agora eu vou vir aqui no shopping Praia da Costa pra realmente definir o perfume que eu quero usar no casamento. Então vocês vão conferir tudo no vídeo de amanhã, que é o Diário da Noiva falando sobre o perfume. Estou indo na Renner, gente. Vou dar uma olhadinha em algumas coisas aqui. Quero muito uma calça pantacour. Vou ver se eu encontro. Vamos ver o que a gente encontra de bom por aqui. Eu olhei, na verdade, essa calça aqui, ó. Mas eu não sei se vai ficar bom no meu corpo. Essa calça pantacour é aqui, ó. Tava afim de experimentar, ver se vai ficar legal. Inclusive essa é no meu número. Ó. Ela é assim e é pantacour. É assim. Vou experimentar e vou ver se eu acho algumas opções. Porque eu quase não tenho opção de calça, sabe? Eu só tenho shorts ou saia. E eu tô muito procurando alguma coisa de calça. E eu também queria ver alguma peça pra eu usar no meu Chalangerie. Alguma peça de baixo, assim, pra eu usar no meu Chalangerie. Então vou dar uma olhadinha aqui na Renner. Gente, estou aqui no shopping. De novo na Fragrance. E escolhi o perfume. Finalmente. Voltei aqui e fui, 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 fui. E escolhi. Então eu vou postar pra vocês amanhã. Porque eu gravei todo um vídeo. A Dai, que é vendedora aqui da Fragrance, me ajudou. Com a, né, com todos os cheirinhos. Explicando o que cada um era. Então eu vou postar o vídeo completo pra vocês. Então fiquem ligadinhas aqui no canal. Mas estou feliz pra dizer pra vocês que sim. O perfume da noiva está escolhido. Gente, cheguei em casa. Nu, morrendo de fome. Inclusive, ó. Tem mais gente que tá com fome ali, ó. Aí eu esquentei. Porque ontem eu pedi uma pizza de quatro pedaços. Só pra mim, né? O Bruno tá viajando. Aí ontem à noite eu comi um pedaço. Hoje de meio dia eu almocei o segundo pedaço. Aí agora eu tenho o terceiro pedaço. E o quarto pedaço que eu vou jantar. Ou seja, 24 horas comendo pizza. Podia ser um quadro do canal, né? 24 horas comendo pizza. Isso que eu comprei só pequenininha de quatro pedaços. Mas eu não tava com fome no janto e no almoço. Mas agora... Tô morrendo de fome. Então, gente, eu vou comer. E depois eu vou tomar banho. Que eu tô assim, me sentindo suja e esmunda da rua. Preciso tomar banho. Meu pé tá grudando, tá suado. Então eu quero tomar banho e ficar linda e plena. Limpa. Então eu vou comer e depois eu vou tomar banho. Agora sim, gente. Finalmente de banho tomado. Cheirosa. Vou encerrar o vídeo por aqui. Eu quero ver se nesses dias que faltam agora pro casamento. Se eu gravo vlog quase todo dia pra vocês, assim. Amanhã eu quero gravar também. No outro dia eu acho que eu não vou gravar porque é o dia que eu vou viajar. Então eu só vou viajar. Não tem nada pra gravar. Mas aí quando eu chegar em videira também quero gravar mais vídeos pra vocês. Dona Peroleta, dá aqui oi, filha. Dá oi pras pessoas. Vem aqui, mãezinha. Dá oi, mamãe. Dá oi pras gurias e fala. Oi, gurias. Eu não vou no casamento da mãezinha. Não vou, já separei até a cobertinha aqui pra eu levar a viajar. Já separei a cobertinha ali. Então é isso, gente. Vou encerrar o vlog por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. E se inscreva no canal que tem muito, muito, muito vídeo legal daqui pra frente. Vou gravar tudo pra vocês. Vai ter meu chá lingerie. Ai, tudo, gente. Tudo! E é isso. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau!